Esta semana, duas pesquisas de intenção de voto para presidente sinalizaram uma possível vitória já no primeiro turno do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Nos dois levantamentos, IPEC divulgado na segunda e Data Folha divulgado na quinta, Lula cresceu e Bolsonaro ficou estagnado. Para falar sobre as pesquisas faltando uma semana para as eleições, nós conversamos agora com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Olá, Kennedy, prazer em falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, Cosmo, tudo bem? Um prazer em falar com você também, estar aqui de volta. Olá, Ana, o prazer é meu estar com vocês. Maravilha. Kennedy, faltando uma semana para as eleições para presidente da República, momento histórico, momento delicado que o país vem vivendo nos últimos quatro anos, com intolerância, de ódio, de raiva. Por outro lado, essa eleição para presidente da República vem se mostrando em outro patamar, por conta de muitas pessoas dizem que aí a questão é do que nós queremos daqui pra frente, né? As pesquisas de intenção de voto, essas últimas, IPEC e Data Folha, sinalizam uma possível vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno. Outras pesquisas de outros institutos também sinalizam aí um crescimento da candidatura Lula. Eu queria te ouvir sobre essa questão, Kennedy. Ô Cosmo, o Data Folha e o IPEC são pesquisas muito confiáveis e os números são muito consistentes no sentido de mostrar que a eleição do Bolsonaro tende a zero, a possibilidade dele se reeleger, porque a rejeição dele continua alta, a avaliação de governo baixa, ele tem um teto baixo, quando você compara a intenção de voto no primeiro turno e a perspectiva de intenção de voto no segundo turno, e o ex-presidente Lula, ao contrário, tem uma rejeição menor e tem se mantido com um teto alto, tem segurado o terreno próximo do patamar de 50% dos votos válidos. A gente sabe que para vencer a eleição em primeiro turno é preciso ter 50% dos votos mais um, dos votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos. Portanto, as pesquisas apontam uma vitória no primeiro turno do Lula como provável, há uma chance disso acontecer. É provável que aconteça? Sim, porque está se criando, a meu ver, uma onda, que pode ser suficiente para atrair eleitores do Ciro e da Simone Tebbitt e dar ao Lula, na margem, numa eleição mais apertada, a vitória no primeiro turno. Agora, se isso não acontecer, se a gente for para o segundo turno, a chance do Bolsonaro se reeleger tende a zero. As pesquisas mostram, porque tem pelo menos, desde o 7 de setembro, quando o Bolsonaro sequestrou o Bicentenário da Independência, ameaçou novamente dar um golpe, fez o pior discurso possível, típico do bolsonarismo, chulo, vulgar, regressivo, ele não consegue oscilar positivamente nas pesquisas. Ele vinha conseguindo isso antes e estava tentando levar a eleição para o segundo turno, que é o que ele quer fazer. Estratégicamente, para ele, é importante, porque ele teria mais quatro semanas. Para o país não é interessante. Para o país seria melhor um desfecho do primeiro turno, porque a teoria conspiratória dele, a mentira dele sobre as urnas eletrônicas, seria mais difícil de ser contestada, porque ele teria que contestar a eleição de 27 governadores, dos 26 estados e do Distrito Federal, a eleição de um terço do Senado, a eleição de 513 deputados federais, a eleição de todos os deputados estaduais, inclusive de aliados dele, do partido dele, que pretende, por exemplo, estar tentando o PLC, uma das maiores, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Portanto, o desfecho no primeiro turno seria de interesse do país e há uma probabilidade disso acontecer. Kennedy, trazendo alguns recortes do eleitorado aqui para a gente analisar, entre a população que tem até dois salários mínimos, Lula tem quase bate 60% da intenção de votos, no recorte entre mulheres também, 50 e poucos por cento, aí um eleitorado que é o principal eleitorado atingido pelas políticas, véspera de eleição, feita pelo governo Bolsonaro, referente ao Auxílio Brasil, referente às políticas eleitoreiras que ele fez nesse último período. A gente pode analisar nesse sentido que essas ações foram por água abaixo, foi um tiro que não deu certo do governo Bolsonaro e que essa população não tem se levado por essas ações imediatistas? O estelionato eleitoral do Bolsonaro fracassou. Ele tentou comprar votos porque é como ele enxerga a pobreza e os miseráveis. Ele acha que ele pode comprar a consciência dos mais pobres. E as pesquisas mostram que não. E as pessoas entenderam que o auxílio de 600 reais tem data para acabar. Ele criou um auxílio com data para acabar em 31 de dezembro. É muito eleitoreiro, é muito gritante a tentativa de manipular o eleitorado. E aí os mais pobres e as mulheres devem decidir essa eleição a favor do Lula. Se depender se das mulheres o Lula estava eleito no primeiro turno, se dependesse dos mais pobres também. É o que eu acho que vai acontecer. Acho que a tendência é a gente ter um desfecho no primeiro turno. Está se criando um movimento nesse sentido e fracassou. A tentativa do Bolsonaro de cometer um estelionato eleitoral, porque é o que ele está tentando fazer. O auxílio de 600, baixou o preço da gasolina na marra, prejudicando a arrecadação de estados, o que diminui a arrecadação para as receitas para a saúde e para a educação. Porque o ICMS é um custo fundamental para os estados, para a receita dos estados. Se você arrecada menos, você tem menos dinheiro para usar na educação e na saúde, o que penaliza também os mais pobres. Os mais pobres são os que sentem na pele mais fortemente os horrores do governo Bolsonaro. O governo regressivo na economia, nos direitos sociais, nos direitos humanos, na política, no meio ambiente, na educação, na saúde. Não há uma ação positiva do governo Bolsonaro. É um desastre. É o pior presidente da nossa história. E é a pior pessoa que já ocupou a presidência da república ao lado dos ditadores dos generais presidentes de 1964. Agora, Kennedy, o que chama a atenção também, nesses levantamentos de decisão de votos mais recentes, IPEC e Datafolha, estou buscando exatamente, citando IPEC e Datafolha, porque são os institutos, como você bem falou, mais confiáveis, estão há mais tempo no mercado, tem se confirmado isso ao longo dos últimos anos, das últimas eleições. Este alto número, esta alta rejeição do atual presidente que tenta a reeleição. Nós estamos há uma semana da eleição presidencial, o que é muito importante, e chegar numa eleição com um número tão alto de rejeição assim, geralmente, não deixa margens, e é o que leva muita gente a acreditar que é impossível se ganhar uma eleição com números tão altos de rejeição. É isso mesmo? Não é? Tem como mudar e reverter essa situação? Só um milagre, só um fato extraordinário reverteria essa situação há uma semana das eleições, porque essa rejeição que o Bolsonaro tem, ela é proibitiva para se reeleger. Mais de 50% da população o rejeita, mais de 50% do eleitorado rejeitam o Bolsonaro. Portanto, é um índice proibitivo. Se a gente pegar os presidentes que foram candidatos à reeleição, o Fernando Henrique em 98, ganhou no primeiro turno. O Lula em 2006 ganhou no segundo turno. A Dilma em 2014 ganhou no segundo turno. Se você pegasse a posição desses candidatos nessa altura da reeleição, ou seja, a uma semana do primeiro turno, eles estavam numa posição de vantagem em relação ao segundo colocado. Portanto, o Bolsonaro está muito atrás do Lula. E isso torna proibitiva a reeleição dele. A questão é saber se o desfecho da eleição vai acontecer no primeiro ou no segundo turno. Eu repito, eu acho que tem uma chance bastante razoável de terminar na primeira fase, na primeira rodada, no primeiro turno. Inclusive, Bolsonaro tenta agora deslegitimar essas pesquisas, né? Questionando, trazendo uma dúvida, uma tentativa que ele vem fazendo também, colocando uma questão, assim, das urnas, que ele já tentou questionar também. Então, na verdade, ele tenta questionar a instituição da eleição, né? E isso tem feito quase efeito nenhum na população. É isso mesmo? Ana, o Bolsonaro, ele copia uma estratégia do Trump. O Bolsonaro, ao tentar questionar a urna eletrônica, as pesquisas, os levantamentos todos, ele está reconhecendo a impossibilidade de vitória dele. Foi o que o Trump fez em 2020 nos Estados Unidos. E, infelizmente, uma parcela da população acredita no que o presidente disse. A maioria não acredita, mais de 50% não acreditam no que o presidente fala, no que o Bolsonaro diz. Não confiam na palavra dele, né? Mas tem um setor aí que eu acho que o Bolsonaro tem hoje um terço dos votos, né? É muita coisa para um preço ruim, para um extremista de direita. É até assustador que um terço do país ainda se dispõe a votar num candidato planificado. Ele está fazendo isso porque ele sabe que ele vai perder, depois cria uma dúvida na base social dele. Porque nós temos que reconhecer que ele conseguiu construir uma base social radicalizada e que tende a acreditar. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, depois das eleições, eu fiz uma viagem para o Arizona. E havia certeza de que tinha havido fraude na votação pelo Correio, que é uma mentira. Lá, o voto pelo Correio é um voto muito confiável. E as urnas eletrônicas no Brasil, elas começaram em 1996, elas têm um histórico de confiabilidade, né? E o Brasil tem um sistema de votação mais moderno do mundo. A gente sabe, na noite do dia da eleição, quem ganhou e quem perdeu a eleição. Portanto, o que o Bolsonaro está fazendo já é um reconhecimento da derrota e parte da estratégia dele para tentar criar um tumulto, para tentar jogar no tapetão. Porque na democracia, dentro do jogo, ele sabe que ele está perdido. Para finalizar, nosso tempo está chegando ao final, está acabando já. Mas eu queria te ouvir sobre um outro aspecto, um outro recorte, que alguns especialistas, analistas, cientistas sociais, vêm falando para essas eleições. A preocupação com a abstenção. É um fator a se preocupar, não é? Eu queria te ouvir também sobre essa questão. O Cosme, eu não entendi a preocupação com a... As abstenções. Recessão. As abstenções, desculpa, que me teve uma falha aqui. Não, olha só, vou de novo citar o exemplo americano. Lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, é facultativo. Em 2020, o Biden pediu muito que os eleitores negros e as mulheres e os jovens fossem votar, porque ele tinha um índice de votação maior, uma intenção de voto maior. O Lula e o PT já estão fazendo um discurso importante, estimulando o comparecimento das mulheres e dos mais pobres no dia da eleição. Porque há estudos, a maioria dos estudos, Cosme e Ana, diz que a abstenção é maior entre os mais pobres. Mas há uma corrente que, analisando os dados das últimas eleições, apontou que é maior no Sudeste, maior entre as mulheres e maior na classe média alta. Portanto, o apelo do Lula para que as mulheres compareçam à votação e não se abstenham para reduzir a taxa de abstenção é muito importante nessa reta final. Um maior comparecimento dos mais pobres e das mulheres aumenta a chance de o Lula vencer no primeiro turno e contribui para um placar maior se isso acontecer. Portanto, é fundamental, sim, que diminuir a abstenção e que haja um comparecimento às urnas. O Lula está fazendo esse discurso, ele deu uma entrevista na semana passada para o Ratinho, falando disso, pedindo para as pessoas comparecerem, dizendo que é responsabilidade delas, o país que elas querem construir. Eu acho um discurso muito correto do Lula e acho um discurso importante nesse momento. Porque como o Bolsonaro tenta criar uma atmosfera de violência, de tumulto, há um discurso de ódio, isso pode assustar algumas pessoas. E elas devem ter o direito de expressar o seu voto com total liberdade, com total segurança. Por isso que é fundamental que a justiça eleitoral, as polícias militares, os governadores de Estado, os secretários de segurança pública garantam um ambiente tranquilo e pacífico de votação. Eu sou dos que defendem que a justiça eleitoral deveria proibir a abertura de clubes de tiro no dia da eleição. Porque a pessoa, para ir para o clube de tiro, ela trafega com a arma, ela sai da casa armada. E isso pode servir de desculpa, de justificativa, para eleitores bolsonaristas andarem armados no dia da eleição. Já há uma restrição de não se portar arma, a não ser que seja por um motivo profissional, alguém envolvido na votação, a 100 metros das sessões eleitorais. Mas eu acho que deveria ser uma medida mais incisiva da justiça eleitoral e simplesmente proibir o funcionamento desses clubes de tiro. O que o Bolsonaro fez ao relaxar os controles para posse e porte de armas é algo criminoso. O Supremo colocou agora as sessões antes tarde do que nunca. Já tem um estrago feito aí. O Exército, as Forças Armadas, em vez de se preocuparem com a ONU Eletrônica e pressionar a justiça eleitoral, de endossarem essa tese golpista e conspiratória do Bolsonaro, deveriam fazer o controle de armas dos clubes de tiro e dos caçadores, dos portadores de arma e não fazem esse controle. Por isso, a gente precisa segurar um ambiente tranquilo, porque isso contribui para um maior comparecimento, para uma menor abstenção. É fundamental isso no próximo domingo. Exatamente, a gente segue acompanhando nessa reta final os desdobramentos aí da véspera eleitoral e conversamos com o Kennedy Alencar, jornalista e colunista do portal UOL. Kennedy, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Então, Ana, eu agradeço muito. Um grande abraço para você, para o Cosmo, para quem está nos assistindo. Sempre uma honra estar com vocês aqui. Até uma próxima. Abraço. Abraço.